Nessa modalidade, apenas alguns selecionados e sem histórico de envolvimento com as organizações criminosas estão aptos a participar e não há superlotação ou tempo ocioso. Todos cumprem alguma função dia e noite. O projeto tem múltiplos propósitos, viabiliza progressões de pena mais rápidas, contribuindo com o equilíbrio de vagas no sistema, já que a Lei de Execução Penal propõe compensação na pena diante de trabalho e educação. Um sistema adotado pelo Estado do Paraná em 2017 para promover o tratamento penal humanizado. Ele traz benefício não só para o apenado, mas para todo o sistema penal. E quando ele traz esse benefício para o sistema penal, ele também traz benefício para a sociedade. Por quê? Porque quando nós colocamos o indivíduo para trabalhar, ele está retornando para a sociedade um pouco do problema que ele causou à própria sociedade. Então, nós entendemos que o preso precisa trabalhar, ele precisa estudar e quando ele faz isso, ele entra num processo de ressocialização e de mudança de conduta, mudança de vida. Ainda serve de exemplo de tratamento penal eficiente, num sistema que ainda experimenta novas ideias e promove baixos índices de reincidência, o que, seis anos depois, se mostrou uma aposta muito acertada, uma vez que a média de reincidência apresentada pelas unidades de progressão é de apenas 5%, segundo dados da Polícia Penal. A grande maioria não retorna mais para o sistema, porque enquanto nós temos um sistema convencional, que só prende, prende, nós temos um retorno hoje de reincidência de 40%. Nas unidades de trabalho, nós temos uma reincidência que gira em torno de 5%, então é muito menor. Então, qual o benefício que isso traz para o sistema penitenciário? O benefício é porque, num prazo médio, nós vamos reduzir a população carcerária do Estado do Paraná. O projeto das unidades de progressão teve origem no programa Cidadania nos Presídios, do Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de medidas sócio-educativas do Tribunal de Justiça do Paraná e a Polícia Penal do Paraná. Ele ganhou pontos legais em decretos, resoluções e portarias ao longo dos anos. O Paraná conta com cinco unidades de progressão destinadas à custódia de pessoas privadas de liberdade do sexo masculino, nas cidades de Piracuara, Ponta Grossa, Guarapuava, Londrina e Cascavel. Outras quatro unidades são femininas, em Foz do Iguaçu, Londrina e Piracuara. São atendidas 2.208 pessoas privadas de liberdade. Atualmente, quase 30% da população carcerária paranaense trabalha, mas nas unidades de progressão, 100% dos apenados devem estar inseridos em atividades laborais. A empregabilidade garante a progressão do regime e o ganho mensal de um salário mínimo. 25% do valor fica no Fundo Orçamentário do Estado, cobrindo parte da despesa da custódia. A cada três dias de trabalho, é um reduzido da pena a ser cumprida. Obrigado. 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 Obrigado.